Como fazer uma promessa com copyright, né? A promessa é o coração de uma carta de vendas, de uma oferta, de um vídeo de vendas, o que quer que seja. Porque é o que vai fazer a pessoa decidir se ela compra ou não o produto, é o que ela quer. A promessa é o que você promete pra ela, que vai dar pra ela, que vai entregar, que vai ajudar ela a conseguir. Então é o sonho, é o medo que ela vai resolver, é o problema que ela vai mandar embora. Então pra você fazer uma promessa com copyright, você precisa pensar o que o seu público mais quer, um ponto. O que o seu público não quer de jeito nenhum que você vai tirar. E de que forma e com que rapidez você vai fazer isso. Então essa é uma estrutura rapidinha aí pra você. Então eu quero, por exemplo, o público quer ficar rico, mas ao mesmo tempo ele não quer trabalhar muito. E ele quer fazer isso no menor tempo possível e sem sair de casa. Então a promessa boa seria você juntar esses quatro elementos e assim você tentar entregar algo plausível dentro dessa realidade. Mesma coisa com o emagrecimento, é você tentar entregar justamente o que ela quer. Ela quer perder muitos quilos, x quilos. O que ela não quer, fazer dieta restrita. Em quanto tempo? Em seis meses, um ano. E o que ela não quer abrir mão? Ela não quer abrir mão de doce. Então você entendeu? Você vai juntando esses pontos pra criar uma promessa que entregue o que ela quer, o que ela não quer. E num tempo bom, de uma forma boa.